Surpreenda quem você ama com um telefonema do próprio Papai Noel. Olá, Samuel! Qualquer dia desses eu vou te ligar. Fique com o telefone por perto. Olá, Samuel! Sou eu, o Papai Noel. Como você está? Crie um vídeo natalino personalizado e peça também para que o Papai Noel ligue para você. Com certeza, com esta experiência, todo mundo vai acreditar na existência do bom velhinho. Esteja com seu telefone por perto e surpreenda a todos quando o Papai Noel ligar assim que o vídeo terminar. Como você está? Eu gravei esta mensagem especialmente para você. Então, escute com bastante atenção. Crie memórias especiais e felizes e torne o vídeo ainda mais único e real com uma mensagem telefônica personalizada. Crie memórias especiais e falmaria.